Fala, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, eu trouxe vocês aqui hoje. Eu fiz um estúdio improvisado para gravar um vídeo. Eu vou ser sincero. Eu estou copiando esse vídeo do Renato Garcia. É? Eu estou copiando. Mas pelo menos você está dando crédito. Eu estou falando. Eu estou copiando. Galera, eu vi um vídeo do Renato Garcia em que ele reagiu a alguns vídeos. O pessoal chutou o quanto ele ganha por mês. E as pessoas falaram que o Renato Garcia deve ganhar muito. E eu fui pesquisar para ver se tinha do meu. E eu achei vários. Tem muitas pessoas que falam sobre quanto eu ganho. Quanto é a Patrícia? Quanto você ganha? Eu não sei. Quanto é o Gabriel? Sim. Sim. A gente vai assistir. Só meu tempo. Só meu tempo. O mais legal disso é que tem gente que chuta muito para cima. Eu vou dar um exemplo. Digamos que no mês eu ganhei R$1.000. Tem gente que chuta que eu ganhei R$100.000 no mês. E tem gente que chuta que eu ganhei R$200. Então a galera não tem noção. Ou o chuta muito em cima ou o chuta muito em cima. Exatamente. E a gente vai assistir. E a gente vai falar se está próximo ou se não está próximo. Tem que falar mesmo? Sim. Legal. Eu me interessei. Eu não queria assistir esses vídeos. Sim. Então a gente vai assistir todo mundo junto agora. Já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal porque a gente está chegando a 10 milhões de inscritos. É totalmente de graça. Se você quiser me ajudar, se inscreve. Agora vamos. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Quanto ganha o João Caetano? Você vai ver um monte. Quanto ganha o João Caetano a 1 hora atrás. Quanto ganha o João Caetano a 3 semanas. Quanto ganha o João Caetano a 2 meses. A galera faz um monte. Tem mais para baixo. Quanto ganha o youtuber João Caetano. O cara fez todo mês um desse vídeo. Todo mês o cara faz um novo. Ok. O que eu quero assistir é o cara que fez um vídeo sobre a vida luxuosa de João Caetano. Sério? Tem esse vídeo? Sim. Assim é a vida luxuosa de João Caetano. E tem outro vídeo. Como é a vida milionária do João Caetano? Meu Deus. A vida do youtuber João Caetano. Vocês não sabiam disso. Nem nós estamos sabendo. Nossa. Um barco. A gente sabe o que tem. Caramba. Caramba. Você tem um chatinho no meu cantor. Vamos assistir o que vocês querem. O primeiro ou o segundo? O primeiro. Você tem duas portas. Esse aqui é o comeleiro. Olha o que. Não tem essa casa. Tem uma casa nos Estados Unidos. Tem uma Lamborghini Urus. Ah não. Uma X6M. Esse eu tenho. Eu só não tenho a namorada. Não, mas nem essa casa aqui. Olha o tamanho dessa casa aqui. Olha o tamanho dessa casa. Essa casa aí dá umas quatro da nossa. Ah. Por que tem o Felipe Neto ali, cara? Na thumb? Felipe Neto beijando uma mulher. Você tem o Felipe Neto? Você tem o Felipe Neto? Então tá. A gente assistiu o primeiro ou o segundo? Vamos assistir o primeiro. Porque a gente ninguém viu, né? João Caetano é um jovem natural do Paraná que mudou os rumos da sua vida ao embarcar com tudo no mundo do YouTube. Ele produz vídeos desde 2012 e conta que chegou a passar fome até conseguir se estabelecer no mercado digital. O criador de conteúdo começou nesse meio com a intenção de ajudar a sua família a ter melhores condições de vida. No início do seu canal, João gravava gameplays de Minecraft. Mano, Minecraft, cara, lembra? Galera, eu vou contar uma coisa para vocês. Teve uma vez que eu ficava tanto no computador e gravando um vídeo que a Patrícia e a mãe fingiram que tinham roubado essa casa. Verdade. Para esconder o notebook para não mexer mais. É porque a gente achou que ele estava... Porque naquela época aquilo não era normal na nossa cidade. A gente achou que tantas pessoas ficarem falando para a gente. A gente achou que ele estava entrando em depressão ou algo assim. E a gente bolou isso porque a gente estava com medo. Cara, elas sujaram a casa. Batendo na janela. Elas espalharam um monte de roupa só para tirar o notebook de mim. Verdade. Isso eu nunca tinha contado aqui no canal, cara. Verdade. Verdade. Todos os anos, ele mudou seu conteúdo, passando a produzir vlogs mostrando o cotidiano de sua família. Atualmente, ele possui mais de 8,9 milhões de inscritos e conta com a sua vida. Está desatualizado. Estamos com a aula já, galera, indo para 10. João também possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, onde divide sua vida pessoal com seu público. E com tudo isso, é claro que ele aproveita muito bem a vida. Com carros de luxo, salários altíssimos e uma mega luxo. Salários altíssimos? Esse cara tá... Carros de luxo. Carros de luxo. Estou até me sentindo aqui. É bem importante. Não, e a dublagem? Porra, a voz bonita do cara. E esse moço aí tem uma voz bonita. Parabéns. Ô, Dedé. Ô, Dedé. Pessoal, minha irmã namora, dá uma passadinha nessa ali, cara. Aqui, gente, eu só falei que a voz é bonita. Ô, Dedé. Ele está aqui, já conta. Então, nesse vídeo, você confere a vida luxo, casa de João. Caramba, velho. Galera, eu estava pançando pra caramba. Ô, Dedé. Estava numa bola, parecia uma bolacha. Saudade do Camaro, hein, galera. O primeiro super carro, velho. Esse Camaro, eu nunca contei também, mas eu ganhei esse Camaro. Verdade. Vocês nem sabem. Vocês nem sabem. Você nem sabe. Salário. O meu salário. Assim como... Salário. Vai contar logo de cara, assim, ó. Vai contar logo de cara. Será que ele vai acertar, velho? Até agora eu estou gostando do vídeo dele. Não, o vídeo está bem interativo, bem legal. Só que assim, ó, eu vou falar uma coisa. Até agora eu não conheço uma pessoa que acertou esse vídeo. Eu nunca acertei. Nunca acertaram, né? Nunca acertaram, né? Ou chutam muito alto, ou chutam muito baixo. É, tem vezes que até nem vocês sabem quanto eu ganho. Verdade. Eu não sei, gente. A Patrícia sabe porque ela, tipo, ela paga as contas e tal. Gente, ó, uma coisa, João... Eu posso esquecer o que eu ia falar, hein? Que burra! Assim como outros youtubers, João Caetano não recebe um salário fixo mensal. Olha, galera, isso aqui é uma coisa que vocês não sabem, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, se nesse mês eu fiz 50 milhões de views. Eu vou dar um exemplo. 50 milhões de views. Se eu fiz, por exemplo, em janeiro e eu posso ter ganhado, tipo, tanto... Vou só falar um valor aleatório. 5 mil reais. No outro mês, esses mesmos 50 milhões de views pode me dar 20. Então, tipo, varia muito, sabe? Depende muito do mês, dos anunciantes. Se a galera está anunciando, por exemplo, a Coca lançou uma Coca nova. Lá vai lá subir no YouTube, então a gente já sabe que aquele mês vai dar um dinheiro melhor, entendeu? Pertem muito da quantidade de visualizações dos seus vídeos. E segundo algumas estatísticas do site Social Blade, o canal de João fez no último mês mais de 60 milhões de views. E assim, gerando pra ele algo em torno de 80 mil reais. 80 mil reais. Era uma boa chute, velho. Você chegou? Chegou. Não, mas que bizarro, velho. Tá, mas fala, é mais ou é menos quanto pra ele. Não. Não, só fala, é mais ou é menos. Deixa eu ver. 60 milhões de views foi em que mês? Esse vídeo foi 19 de fevereiro de 2021. Ah, é atualizado. É novo. Olha, então... Foi mais, galera. Ele errou. Foi mais. Mas no vídeo do Renato Garcia, o cara falou para eles que o Renato Garcia tinha ganhado 700 mil dólares. Noooo! 4 milhões. 700, gente. Galera, esse youtuber brasileiro não faz. Youtuber gringo faz. Mas youtuber brasileiro nenhum faz 700 mil dólares. Não, não. Talvez Felipe Neto já deve ter feito, Lucas Neto, mas nós youtubers... Não. Alguns aqui não. Pessoas reais. Reais jamais. Não dá, galera. Muita grana. Ganhos com o Google Adsense. E também é meio óbvio que não é um valor exato. É apenas uma estimativa. Ou seja, ele pode tirar bem mais por mês por conta dos seus investimentos fora do YouTube. E alguns jabás que ele já faz lá no Instagram. Galera, não sabe isso, mas a gente tem bastante patrocinador. Tipo, direto eu estou postando aqui coisas da Bank. Vocês sabem que eles são patrocinadores, então isso também dá uma grana. De vez em quando eu posto algumas publicidades aqui. Então, tipo, eu não ganho dinheiro só com o YouTube em si. Tem as coisas por fora. Tem o Instagram também que eu consigo gerar uma renda legal. Gabriel também tem o dinheiro dele. Patrícia também tem o dinheiro dela. Aos poucos a gente está aí expandindo o nosso medo de ganhar dinheiro. Agora a parte legal, tá? Vamos ver se você desfertou. O primeiro carro de João Caetano que se tem registro na internet é um Ford Fusion 2.5 de 200 cavalos. Galera, meu primeiro carro. Vou contar isso aí para vocês. Esse carro eu paguei 38 mil reais. Eu tinha 39 mil reais. Eu vestei todo o meu dinheiro no carro e fiquei com mil reais. É verdade. É verdade. Galera, meu primeiro carro. Eu fiz isso aqui. Eu dei um pão juntando dinheiro. Anos e anos. É verdade. Eu fiquei com mil reais. E aí depois você vendeu por quanto? Por 30. Para conseguir morar nas suas vezes com os amigos. E aí? Daí lá não tinha dinheiro para comprar. Perdeu dinheiro de tudo. Em média, esse carro pode custar até 67 mil reais. Logo depois? É louco? Não, só se for dos novos. Não, dos novos custam esse. Mas o ano dele, não. Realizar um dos seus maiores sonhos, que era ter um Camaro. E ele mesmo disse que nunca imaginou que um dia poderia realizar esse sonho, pois a sua condição financeira era bem ruim. Mas graças ao seu esforço e dedicação, trabalhando para o YouTube, ele conseguiu comprar um Camaro modelo SS de 2013. No dia do aniversário do seu pai, João Caetano conseguiu realizar mais um de seus sonhos, que era de dar um carro para o seu coroa. E foi isso que aconteceu. No dia 7 de janeiro de 2020, João presenteou seu pai com um carro da Volks. E obviamente foi emocionante, com uma bela surpresa e participação de toda a família. Um pouco mais para frente, João também conseguiu comprar um belo carro para sua família. Visando um conforto maior, ele adquiriu uma Range Rover Evoque 2013 da Iname. Esse a gente conversava, mas era muito caro para a gente, muito caro. Bom, conseguir essa belezinha, ele gastou mais ou menos 120 mil reais. No seu próximo carro, ele conquistou uma bela BMW M4, que é um veículo de mais de 430 cavalos e ainda é viturno. Esse carro era muito forte, velho. A mãe, sério, se a mãe fosse no carro do João, a mãe não ia aguentar. A mãe não anda comigo. Gente, o carro não estava derrapando assim de lado, gente, dava muito medo. E essa super máquina pode chegar a custar 290 mil reais. E pouco tempo depois de comprar a M4, João conseguiu realizar um grande sonho, comprando uma Porsche Boxster S aos 22 anos de idade. O carro, avaliado em 350 mil reais, possui 315 cavalos de potência e faz de 0 a 100 km em apenas 5,1 segundos na sua velocidade máxima. Esse carro consegue chegar até 279 km por hora. Segundo João Caetano, ele pediu adeus todos os dias para realizar esse sonho. O próprio chegou até gravar um vídeo em fevereiro de 2020, dizendo que Deus iria te presentear com uma bela Porsche. E foi o que aconteceu. E por fim, mais ou menos dois meses atrás, o João comprou uma Porsche 911 Carreira. O carro de 2019 possui 370 cavalos de potência originalmente. Mas com algumas modificações, o veículo atualmente está com 450 cavalos. Também ele é biturbo 3.0 e o valor dessa máquina pode chegar a custar até 600 mil reais. Acertou. Não, isso não ia mostrar. Não, não, não. Ai, isso é que... Não, ele acertou quase tudo até agora. É, galera, o preço da Porsche, da Evoque, ele acertou. A Porsche 911 era 600 mil e a Evoque era 120 mil reais. Agora... Meu cacete. Eles vão ver depois mesmo da X6 ainda. Eles não fizeram. Não, não deu tempo da X6 ainda. João comprou uma mega mansão em Curitiba. O espaço está localizado em um condomínio fechado e possui até campo de futebol. Fora a enorme piscina, lago dentro da casa, uma área de lazer imensa e os diversos quartos que possui dentro da mansão. Também possui academia e uma bela área para fazer aquele churrasco no final de semana. O jovem e o dono João Caetano de 23 anos de idade é natural de Itaperuçu no interior do Paraná. Ele tem uma história de vida linda de superação. Ele nasceu em uma família muito simples onde, junto com sua mãe, sustentava ele e seus dois irmãos com apenas 900 reais por mês. Devido a dificuldades financeiras, até fome chegaram a passar. Foi quando o João teve a ideia de criar o seu canal no YouTube. Após de ver na internet muitos jovens mudando a vida de suas famílias e, a partir desse momento, uma nova história foi construída. Foi em 2012 que então o João começou o seu canal, porém com grandes dificuldades, pois ele não tinha computador em sua casa e muito menos internet. Mas, usava das aulas de informática na escola para fazer os seus vídeos. Em sua casa, após conseguir juntar dinheiro para comprar um notebook simples, usava da senha da internet de seus vizinhos para poder realizar o sonho. Que bacana! No começo, a sua família... Só para você ver como era o meu quarto. Tinha uns pacotes de cimento ali. Eu não tinha porta no quarto. Eu lembro que na verdade não era uma porta. Era um buraco. E era um pano. E outra coisa, João. Às vezes, nesses vídeos, a gente fala que a gente passava necessidade. Aí eles ficam falando que tinha um iPhone. Lembra que você comprou uma iPhone? Gente, ele ficou meses trabalhando para comprar um iPhone. Esse do iPhone já tinha 1 milhão de inscritos. É, já tinha 1 milhão de inscritos. O tempo que a gente passou por dificuldade era muito tempo atrás. Não, mas 1 milhão ainda para a gente passar. A gente não fazia nem vlog direito. Não, eu não tinha. Tipo assim, eu ganhava um dinheiro legal, mas era aquilo. Tipo, eu comprava um iPhone tipo a 3 mil. Eu tinha 3 mil. Exatamente. E aí ficava sem dinheiro. Era isso. Aqui, João Caetano conseguiu obter sua vitória e mudou a vida de toda a sua família. Venceu as dificuldades e começou a faturar muito dinheiro com seu canal. Sua família hoje tem uma história de superação linda e é referência a todos os youtubers do Brasil. Hoje, seu canal no YouTube ultrapassa 8,9 milhões de inscritos e seu Instagram já soma mais de 2,2 milhões de seguidores que o acompanham diariamente e se tornaram fãs do seu trabalho. Seus vídeos são diferenciados, pois ele sempre faz junto com a família e com muita alegria. Famosa em todo o país, seu maior sonho hoje é ajudar as pessoas a acreditarem mais nelas independente dos problemas e vencerem seus sonhos. Assim como ele também venceu. Sério, de verdade, cara, muito top esse seu vídeo. Caraca, achei muito legal. E é exatamente isso, galera. A gente lembra de tudo o que a gente passou e de como a nossa vida era difícil. A gente olha para a nossa vida hoje e é um negócio muito surreal. E se você parava para pensar, eu tinha tudo para não dar certo. A minha família não apoiava. Eu não tinha internet em casa. Eu não tinha computador. Eu estava no pior cenário possível. Eu tinha que arrumar um trabalho. Porque a minha mãe queria que eu ajudasse em casa. Então era o jeito mais impossível de dar certo. E às vezes você já tem computador legal. Já tem uma internet boa. E você se pergunta se vai dar certo. Se eu conseguir que eu não tinha nada, eu imagino você. E não é só nesse ramo. Qualquer coisa que você deseja fazer. Não é só no YouTube. Qualquer coisa que você for fazer. O segredo é o mesmo. Nunca desistir e continuar trabalhando todo sábado do dia. E entregar tudo para Deus também. Exatamente. Vamos assistir mais um vídeo. Eu quero assistir esse vídeo. Como é a vida milionária de João Caetano. Esse é uma semana atrás. Esse aqui já está atualizado. Eu acho muito estranho ver. Porque eu não vejo a gente assim. Você se vê assim. Tipo, nossa, super uau. A galera vê a gente assim. Sim, pessoal. A gente não se enxerga assim. Tipo, nossa, a vida milionária. Sim, mano. A gente é ser humano normal. Igual vocês. Tá ligado? Sim. Natural do Paraná. João Caetano. Jovem de outubro. Extremamente conhecido e admirado. O qual muda os rumos de sua existência após se aventurar no mundo da internet. E dar vida a sua história como criador de conteúdo na plataforma do YouTube. Atualmente, João conta com mais de 9 milhões de inscritos em seu canal oficial no YouTube. O que lhe possibilitou conquistar um padrão de vida extremamente caro e mega luxuoso. O que é isso? Quer saber mais sobre como é a vida luxuosa de João Caetano? Então já vai deixando o seu gostei para fortalecer o desempenho deste vídeo e sem mais dúvidas. Confira comigo como é a vida milionária de João Caetano. Quanto João Caetano ganha, como todos os youtubers e celebridades da internet. É muito difícil especificar o valor recebido mensalmente por essas pessoas. Afinal, ele é extremamente variado e existem diversos patrocínios que acontecem todos os meses. Segundo o site social Bled, que gera uma média do valor recebido por youtubers em seus respectivos canais. João Caetano pode receber no mínimo 15.6 mil dólares por mês provenientes de seus vídeos. Vale enfatizar que esse valor está no pior dos casos. Isso porque, além dessa estimativa não levar os ganhos mediante os membros do canal em consideração. Não estão inclusos os patrocínios nessa estimativa. Perceba-se, portanto, que o salário do youtuber no fim das contas ultrapassa esse valor brincando. Não é à toa que, de acordo com o próprio João Caetano, seu maior salário passou os 500 mil reais. Sendo assim, é bem provável que seus ganhos ultrapassem normalmente os 300 mil reais mensalmente. Só com o YouTube. Mas eu fui no podcast do Ronaldinho e aí eu falei lá que o meu maior salário tinha sido mais de 500 mil reais em um mês, entendeu? Por isso que ele tirou esse... Esse estimativo. Então ele chutou. Chutou não, ele viu certo. É, viu certo. De carros. Atualmente, a garagem de João é composta pelos seguintes veículos. Porsche 911 Carreira. Como um bom fã que você deve ser, com certeza não há novidade dizer que todos os carros de João Carretano foram da cor branca. Sendo assim, o Uber resolveu variar, comprando um verdadeiro monstro automotivo, na cor vermelha. Trata-se de uma linda e imponente Porsche 911 Carreira. O xodó de João conta com 370 cavalos de potência, originais de fábrica. Entretanto, algumas modificações foram feitas no veículo. Fato o qual deixou com 450 cavalos de potência atualmente. Nada mal, hein? E seu preço pode passar a fabulosa quantia dos 500 mil reais. BMW X6M. Visando mais espaço e um conforto maior. Estava fazendo um carbo. Estava fazendo um carbo. Estava fazendo um carbo. O carro possui uma área externa exuberante. Com bastante área verde, campo de futebol e uma magnífica piscina para ele aproveitar com sua família. Já o interior da mansão conta com uma arquitetura bastante moderna. Possuindo cores neutras e muitos elementos decorativos para compor o ambiente. Como esculturas e lembranças de suas viagens. Além de tudo isso, a casa do influenciador conta com inúmeros quartos e banheiros. Assim como sala de cinema, mesa de cenuca, cascata, campo de futebol, academia, salão de festas, entre muitos outros. Comodos que proporcionam o conforto desejado pelos membros da família. E não se sabe ao certo qual é o valor imóvel de João Caetano. Que é o tamanho da casa só para nós quatro, mano. Sim. A gente precisa de pessoas novas na nossa casa. Mas considerando a imensidão do ambiente, certamente seu valor passa a cifra dos milhões. Se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar. Eu achei muito legal também. Eu gostei mais do primeiro vídeo por causa da dublagem. Mas esse também estava muito legal. Bom, galera. A gente assistindo esse vídeo, a gente fica de cara. Como é que pode? É um bagulho muito bizarro, mano. Porque anos atrás, a gente nunca imaginava que a gente ia passar por isso. E como as pessoas enxergam a gente. É, exatamente. É muito indiferente. É, a gente não tem muita noção, galera. Porque, mano, para a gente são só números ali, tá ligado? 9 milhões de seguidores ali. A gente não tem dimensão porque a gente não consegue ver vocês todos juntos no mesmo lugar, tá ligado? Então para a gente é normal. A gente faz isso aqui porque a gente ama, tá ligado? E sério, eu agradeço muito a Deus por tudo, mano. Vocês viram a transformação da nossa vida que a gente teve aí. Graças a Deus. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês querem mais vídeos de reagir, deixem aqui embaixo nos comentários. A gente vai assistir juntos. Tamo junto. A gente se vê amanhã porque nesse canal tem vídeo todo dia às 8 horas da noite. Valeu, falou e até amanhã, gente. Tchau.